Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz para sua tela especialistas e autoridades sobre sustentabilidade no agronegócio e outros temas relacionados ao setor. Com a proximidade das eleições, todos pensam sobre qual será o futuro do país. Como já ocorreu em processos eleitorais anteriores, a coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, um grupo formado pela sociedade civil, organizações e multinacionais do agronegócio, está propondo aos candidatos desse ano alguns pontos importantes com a intenção de fortalecer o debate ambiental junto aos eleitores. Com formação e vivência internacional em lugares como Suíça, Irlanda, África do Sul e Moçambique e 18 anos de experiência em gestão de programas de sustentabilidade e meio ambiente, ele lidera o Solidariedad Network no Brasil, promovendo inclusão social e sustentabilidade nas principais cadeias produtivas da agropecuária. Hoje o nosso papo é com Rodrigo Castro, doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará, diretor nacional da Fundação Solidariedad e membro da coalizão. Fique com a gente em mais um Planeta Campo Entrevista. Vamos então a mais um Planeta Campo Entrevista. Está hoje com o Rodrigo Castro, que é diretor nacional da Fundação Solidariedad e membro da coalizão e que está aqui conosco em nossos estúdios. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Sara. É um prazer nosso. É muito bom estar aqui falando com o público também do Canal Rural. A gente fica muito feliz e o público do Planeta Campo. Maravilha, Rodrigo. Agora começa falando então sobre essas propostas que a coalizão tem para os candidatos das eleições desse ano. Que propostas seriam essas? O que a gente está falando? A gente está falando de três eixos. Nós estamos propondo isso na esfera tanto para os presidenciáveis como para candidatos a governo de Estado e para o Congresso Nacional, Senado, Câmara de Deputados também. Então os eixos são combate ao desmatamento, é o primeiro eixo, e perda de recursos naturais. O segundo eixo está ligado à questão da produção de alimentos e do combate à fome, que a gente está enfrentando hoje uma crise alimentar muito grande no Brasil. E o terceiro foco é na geração de emprego e renda. Então a gente resolveu concentrar as nossas propostas nesses três pilares que achamos como coalizão fundamental para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Aí a gente está falando de temáticas que são sensíveis e importantes e dentro disso a coalizão apresenta também possíveis soluções nesses três pilares? Sim, esses três pilares são os temas, mas a gente vai esmiuçando e no documento que a gente produziu com essas propostas concretas a gente entra em bastante detalhe em ações práticas e concretas que podem ser empreendidas para enfrentar esses desafios tanto na geração de emprego, através de uma economia verde, uma economia fomento à bioeconomia, como a questão do combate à fome e o apoio na agricultura para reduzir o risco e a situação de insegurança alimentar. E no caso do combate ao desmatamento, como a gente já vem fazendo historicamente, a coalizão vem propondo medidas concretas para a redução do desmatamento de forma radical porque isso é uma mazela e isso é um impeditivo para o desenvolvimento tanto do nosso país como especificamente da nossa agricultura. Rodrigo, como é que deve funcionar esse debate, essa apresentação de propostas? Como que isso ocorre na prática? Olha, isso vem acontecendo nos últimos dois meses. A gente tem feito reuniões com todas as esferas, com candidatos a nível de federal para a Câmara, para o Congresso, para o Senado. Temos feito várias conversas com as equipes dos presidenciáveis também. Temos buscado marcar momentos específicos com os candidatos à presidência também para levar as propostas. Mas o fato é que todos os candidatos que nós buscamos o contato para apresentar as propostas receberam o documento, receberam as propostas concretas e nem com todos conseguimos falar ainda. Mas todos estão em posse das propostas que foram encaminhadas em todas as esferas. Inclusive para os governos de Estado também, para Estados e governadores nós também enviamos essas propostas. Legal, Rodrigo. Você falou dos pilares dentro dessa discussão e quais que seriam os principais pilares do ponto de vista da coalizão para um modelo de desenvolvimento de uma cadeia de alimentos sustentável, competitiva e também inclusiva. Vai dentro disso tudo que você falou, da questão do desmatamento, combate à fome? Como que vocês enxergam essa problemática? Olha, dentro desses pilares a gente tem essas ações concretas que estão sendo propostas. Só vou citar um exemplo, por exemplo, no combate ao desmatamento. É fundamental por que reduzir o desmatamento e não é só na Amazônia. A Amazônia, claro, é um grande foco, onde temos a maior intensidade do processo de desmatamento em área e intensidade, mas também é uma preocupação por causa da agenda climática. A Amazônia desempenha um papel fundamental na regulação do clima global. Então é uma responsabilidade do mundo e principalmente do Brasil e dos países amazônicos ter soluções viáveis para a Amazônia. O desenvolvimento que preserve a floresta, mas gere emprego, renda e agregue valor a quem vive na floresta também. Então as propostas são concretas, tanto para reduzir o desmatamento, mas, por exemplo, também para apoiar especificamente a agricultura familiar. Nós precisamos retomar o sistema de assistência técnica e extensão rural para que o agricultor familiar esteja melhor preparado para a produção de alimentos e tenha uma vida melhor também no futuro. Então existe um conjunto de ações que acabam trazendo para o Bojo a necessidade de a gente fortalecer a agricultura para produzir alimentos para o Brasil e para os brasileiros e também na nossa agenda de alimentar o mundo. O Brasil tem uma dupla função. O Brasil é estratégico para alimentar a nós, 210 milhões de brasileiros, mas também em muitas cadeias produtivas nós somos importantíssimos para abastecer o mundo. Então o Brasil precisa tomar conta e tomar cuidado com os seus recursos naturais. Por exemplo, se a Amazônia, no nível que está, todo mundo acompanhou, acho que pode ter acompanhado, nos dias recentes saíram, na verdade, os últimos dados sobre o desmatamento na Amazônia e nós temos o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos. Então a situação vem se agravando ano após ano, nos últimos 7 a 8 anos mais fortemente e isso tem um custo muito grande para o Brasil, não só prejudicando a agricultura em relação ao regime de chuvas, que fica cada vez mais incerto. Nós estamos acompanhando hoje situações onde o período de chuva se está encurtando e está ficando mais errático, mais incerto, isso traz prejuízos enormes para a produção de alimentos, para a segurança alimentar ligada à produção de alimentos e para a exportação de alimentos também. Então reduzir o risco climático é preservar as florestas e fazer o manejo adequado das florestas. Isso é como se fosse um buffer, é uma proteção para a nossa produção, para que a gente possa equacionar a questão da segurança alimentar para o Brasil e contribuir para ela como a gente vem fazendo para o mundo também. Rodrigo, falando um pouco da questão da floresta e também da bioeconomia, quais políticas públicas aí que poderiam ser instituídas para incentivar a bioeconomia do país, na opinião da coalizão? Vai ao encontro disso que você falou, assistência técnica, agricultura familiar? Vai, mas aí nós estamos pensando também em alguns marcos legais, algumas políticas públicas como, por exemplo, uma lei, uma política nacional de incentivo à bioeconomia, onde a gente possa estar fomentando como nação o desenvolvimento de conhecimento, tecnologia, inovação para poder fazer o uso sustentável da floresta e a valoração econômica da floresta em pé. A gente fala que a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada, mas a gente precisa encontrar as respostas para valorizar efetivamente e economicamente a floresta em pé. É uma política pública que fomente a bioeconomia. Nós precisamos regular, regulamentar a lei do PSA, do pagamento por serviços ambientais. Nós temos a lei, a regulamentação ainda não foi aprovada e essa regulamentação vai ser muito importante para o produtor rural para fazer essa sinergia entre conservação e produção e remuneração pela proteção ambiental dentro de um sistema produtivo. A proteção faz parte do sistema produtivo. Você produz seus grãos, você protege a floresta e existem benefícios mútuos e a lei de incentivo, que seria a lei do PSA regulamentada, ela vai trazer isso lá na ponta. O outro é o mercado de carbono. Nós precisamos regulamentar o mercado de carbono no Brasil e criar as regras claras do jogo para que todos possam participar e ver as oportunidades que tem no mercado de carbono. Nós ainda não chegamos lá nesse sentido. O mercado está grande, o mercado voluntário está crescendo anualmente e nós como Brasil precisamos ter a nossa política, precisamos ter a nossa regulamentação do mercado de carbono para criar novos negócios, novas oportunidades, gerar emprego e gerar renda também através dessa nova economia. Muitos falam da economia verde ou da bioeconomia ou da economia 4.0. Eu ia te perguntar exatamente sobre o mercado de carbono. Como é que você acha que o próximo governo pode aprimorar ainda mais esse mercado e especialmente como tornar isso palpável para o produtor rural? O produtor rural tem várias formas de contribuir, de gerar ativos para o mercado de carbono. Vamos dizer, ele tem a possibilidade, por exemplo, de não desmatar, então ele não está criando novas emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Como é que isso pode ser monetizado para ele? Então, ele preserva uma área, essa área deixa, a gente chama de desmatamento evitado ou de emissão evitada. Essa emissão evitada pode ser quantificada como um crédito de carbono, de emissões não realizadas. Dois, ele pode fazer um sistema de melhoramento do seu sistema produtivo e se tornar mais eficiente. Se torna mais eficiente climaticamente, você faz o quê? Você reduz as emissões dentro do teu processo produtivo e isso gera um delta. Então, eu estou reduzindo minhas emissões através de novas metodologias, de novas tecnologias, através de novas práticas e esse diferencial que eu não estou emitindo por adotar práticas mais sustentáveis e isso também gera um crédito de carbono, pode gerar. Mas o que está faltando hoje é como a gente conecta esse potencial da propriedade rural, tanto na melhoria dos sistemas produtivos para reduzir a emissão de carbono, como a não emissão por não desmatar, como é que a gente coloca isso de fato para chegar até o produtor. Então, a gente precisa definir as metodologias, a gente precisa melhorar os processos para que isso possa chegar até o produtor. Processos. Bom, agora a gente dá uma pequena pausa aqui nas nossas perguntas para chamar um dos quadros do Planeta Campo Entrevista, que é a nossa nuvem de tags. A gente vai ver aqui na tela vários termos, você já está vendo, vários termos ligados às questões da sustentabilidade. E aí, Rodrigo, eu queria que você escolhesse um desses termos e me dissesse qual que é o motivo dessa escolha. São todos importantes, né? Todos importantes, fica difícil a gente escolher, todos absolutamente relevantes. Mas um que me chamou a atenção de cara é impacto social. Por que impacto social? O impacto social está muito ligado a como nós vamos fomentar uma nova economia, que a coalizão acredita muito, a saída para a redução da desigualdade social no Brasil, a saída para um Brasil mais forte, economicamente mais competitivo, mais protagonista nessa agenda da bioeconomia, é fazer o desenvolvimento que gere um impacto social positivo. O impacto social positivo é que o Brasil reconheça a sua vocação de país florestal, faça da floresta um parque de alta tecnologia e de conhecimento e de inovação e que a riqueza extraída de forma sustentável da floresta possa distribuir riqueza para os brasileiros. Em outras palavras, reduzir a desigualdade. Então, impacto social, trabalhar a questão do meio ambiente, trabalhar a sustentabilidade na propriedade rural, no frigir dos ovos, deve trazer impacto social. E isso é reduzir a desigualdade no nosso país, que é gigantesca ainda, em termos de diferenças entre os mais ricos e os mais pobres, os que têm acesso a muitas coisas e os que não têm acesso ou têm acesso a quase nada. Então, o Brasil vai ser mais seguro, o Brasil vai ser mais forte e vai ser mais próspero. E só tem uma forma, reduzindo a desigualdade. Para isso, a gente precisa gerar riqueza e distribuir essa riqueza de forma inteligente e de forma consciente, de forma responsável. E, no fim das contas, é tudo sobre isso, né, Rodrigo? Acho que todos os outros termos, o destino final deles, o fim da linha, acaba sendo isso, o impacto social, que é isso, tem que fazer diferença na vida das pessoas. Agora, vou te pedir licença, que a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Planeta Campo Entrevista e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o Rodrigo Castro. Não saia daí! Planeta Campo Entrevista está de volta, está hoje conversando com o Rodrigo Castro, diretor nacional da Fundação Solidariedade e também membro da coalizão. Agora, eu te pergunto, né, a gente estava falando sobre a questão do desmatamento, né, desmatamento ilegal. Como que a coalizão, né, que vai apresentar e está apresentando já uma série de propostas para os candidatos às eleições, como que ela acredita que o Brasil, ele possa frear o desmatamento ilegal? Quais que seriam aí os principais caminhos para isso? É fiscalização, controle, o que vocês esperam? Olha, das propostas que a gente colocou, e a gente vem fazendo isso há algum tempo, quando a gente lançou há mais de dois anos atrás, seis medidas para o combate ao desmatamento. E aí a gente fala da Amazônia, mas fala do Brasil em geral, do desmatamento em geral. A primeira medida é retomada, como você bem falou, Sara, da estrutura de fiscalização mais robusta, com investimento, com pessoas, com recursos para poder fazer uma fiscalização adequada. Hoje nós não temos essa situação. Então, hoje, toda a estrutura de fiscalização, ela está trabalhando em condições inadequadas e bastante inadequadas. Então, fiscalização é o primeiro ponto. O segundo ponto é a validação do cadastro ambiental rural. Isso é fundamental, porque quando a gente olha para o cadastro e faz uma análise e a validação acontece, a gente vê aonde tem sobreposição, por exemplo, sobreposição de CAR com florestas públicas não destinadas. Esses CARs não poderiam ser validados, eles não seriam validados. Então, a proposta é que sejam cancelados esses CARs e os CARs em propriedades onde houve desmatamento que não cumpre a regra do Código Florestal, quer dizer, desmatamento após 2008 em áreas de APP ou reserva legal, que aí o CAR dessas propriedades sejam suspensos até o processo de regularização das mesmas. Outra coisa é retomar imediatamente o ordenamento territorial do Brasil. A gente tem hoje uma série e são muitas áreas de terras indígenas e territórios quilombolas que já estão prontos para serem demarcados e já estão no processo, na reta final. Então, nós precisamos retomar esses processos que estão parados tanto para a criação de novas terras indígenas como uma grande estratégia de conservação da biodiversidade brasileira e também territórios quilombolas. E nós estamos propondo que 10 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas sejam colocadas para a conservação e uso sustentável através da criação de unidades de conservação, através de concessões florestais. Mas nós temos um grande potencial de áreas que ainda não foram destinadas, estão no domínio público e precisam ter uma destinação para evitar que essas áreas sejam griladas, ocupadas irregularmente, que aconteça retirada de madeira, que aconteça o desmatamento dessas áreas. Então, o ordenamento territorial tem que voltar. E, por último, nós precisamos sim que o licenciamento ambiental seja fortalecido e os processos de licenciamento ambiental também. Então, é um conjunto de ações que, juntas, essas ações vão ajudar a reduzir significativamente o desmatamento. Pelo menos em 70% a gente conseguiria reduzir o desmatamento atual em pelo menos 70% adotando essas medidas a curto prazo. Medidas possíveis. Medidas possíveis, factíveis, que estão na mão, que a gente está fazendo propostas daquilo que é viável possível para que isso seja feito pelos próximos governantes que assumam a responsabilidade na gestão do nosso país, tanto a nível federal, seja a Câmara, Congresso, a nível estadual, governadores, para que haja essa consertação a favor de um Brasil sustentável. O Brasil só tem a ganhar. E outra que eu não falei antes, mas o Brasil perde muito com a questão do desmatamento a nível internacional. Nós estamos perdendo investimento. Nós estamos perdendo a reputação do Brasil. Nós estamos perdendo a possibilidade de ser protagonista na agenda agroambiental. E vamos lá. E falando no Canal Rural, eu tenho muita tranquilidade em dizer que a grande, grande, absoluta maioria dos nossos agricultores no Brasil faz direito, faz certo, cumpre a lei, é moderno, se desenvolve, gera emprego. E esse agricultor não pode ser penalizado por uma minoria que coloca o nome do Brasil lá embaixo e prejudica não só a reputação, mas prejudica a possibilidade de investimento. E nós vamos perder mercados. Se nós não equacionarmos a questão do desmatamento, nós vamos ser punidos com a perda de acesso a mercados. Veja ontem, anteontem, a resolução do Parlamento Europeu, onde já votou e aprovou uma resolução que ainda deve ser aprovada pelos Estados-membros da União Europeia, mas aprovou uma resolução, uma legislação que vai impedir a importação para a União Europeia de produtos oriundos da agricultura que estejam atrelados a desmatamento. Então, nós precisamos fazer a nossa lição de casa. E isso é para defender aqueles que fazem certo. E aqueles que fazem errado precisam assumir as consequências do erro que cometeram. Então, nós estamos a favor do agro brasileiro que tem um grande protagonismo e tem uma importância muito grande. Nós somos tão importantes, Sara, para a questão climática, para a questão de produção. Então, o Brasil é um país que é absolutamente fiel da balança no que é regulação climática e no que é segurança alimentar planetária. E nós temos essas duas grandes oportunidades. Somos muito bons na segurança alimentar para fora também, para dentro. Temos tido muitos problemas, mas nós somos um grande player de alimentar o mundo e nós podemos ser e devemos ser um grande player climático. Isso anda junto, porque a agricultura sem sustentabilidade, ela não vai durar. A agricultura sem proteção florestal, nós estamos impactando demais no clima. E o clima regular é essencial para uma agricultura eficiente, para uma agricultura que funcione. Então, nós temos que investir nisso também. Com certeza, Rodrigo. Agora, para quem está nos assistindo e ainda não conhece, conta para a gente resumidamente qual que é o papel da coalizão na sociedade hoje, que a coalizão vem ganhando cada vez mais espaço. A gente conseguiu ver isso na COP26, o Canal Rural esteve lá. E a gente conseguiu ver a representatividade que ela tem e também da Fundação Solidariedata. Mas se você puder fazer um resuminho desses dois. Olha, é muito legal. A coalizão acaba de celebrar seus sete anos. Nós agora, em junho, celebramos sete anos de um movimento que tem como base o diálogo, a construção do diálogo, de soluções a partir do diálogo de segmentos tão diversos da sociedade. Sociedade civil, academia, setor financeiro, setor privado, setor privado nacional, internacional. É um conjunto de organizações com representatividade da sociedade. Nós somos como se fosse uma amostra da sociedade com representantes dos diversos setores, seja privado com fins lucrativos, sem fins lucrativos, seja academia, seja setor financeiro. E o mais legal é que juntos o diálogo tem trazido soluções. Uma solução pode ser inadequada, a outra também, mas se a gente conversa, se a gente dialoga, a gente encontra uma solução que ela pode ser boa para o Brasil. Então, a coalizão nasce pelo Brasil e para o Brasil e nasce aglutinando os vários segmentos, os diversos segmentos da sociedade para fomentar um debate, uma discussão, um diálogo sobre a sustentabilidade, um Brasil de baixo carbono, um Brasil sustentável para o futuro. E isso para poder trazer propostas concretas para o Brasil. A coalizão, ela assume uma postura proativa de propor caminhos para o Brasil e está sempre aberto ao diálogo para um Brasil melhor. Não é criticar, não é tirar mérito, é o contrário, é trazer um diálogo construtivo para o Brasil. Então, a mensagem é muito positiva e a coalizão, com mais de 300, hoje mais de 310 membros, ela vem fazendo um trabalho excelente, tanto em trazer novos players, trazer novos atores e abrir a plataforma para que novos atores entrem, tragam suas sugestões, tragam suas ideias, tragam suas propostas e que através dessa diversidade de setores, de pessoas e de inteligência, a gente consiga construir as melhores soluções para o Brasil sustentável. A Fundação Solidaridad se orgulha muito de fazer parte da coalizão. Nós somos uma fundação privada, sem fins lucrativos, com a missão de fomentar, promover a sustentabilidade na agricultura, nas cadeias produtivas. Então, somos uma organização que atua há 12 anos no Brasil e atua com agricultores e agricultoras, pequenos agricultores, médios e também grandes, para apoiar os agricultores nessa agenda da sustentabilidade e apoiar para que as cadeias produtivas sejam cada vez mais sustentáveis. Quer dizer, o alimento do futuro precisa ser produzido de forma sustentável. E mais, precisa ser produzido com uma pegada de carbono pequena. Porque o alimento do futuro, o mundo cresce, a população mundial cresce, precisa cada vez mais de alimento e esse alimento precisa ser produzido de forma cada vez mais inteligente e com menor impacto ambiental e climático. Legal. Rodrigo, para encerrar bem rapidamente, nosso tempo está um pouquinho estourado, a gente vai para o nosso último quadro, que é o Planeta em 2032. E esse é o momento de reflexão que você fala, como que você espera que o nosso planeta vai estar daqui a 10 anos? Olha, espero que o planeta esteja melhor do que agora. O nível de consciência coletiva que está sendo gerado está cada vez melhor. Se a gente fosse pessimista, a gente fala, não tem solução, não tem saída. Mas eu acho que a educação ambiental, a consciência climática, ela está cada vez maior. Não só pela urgência da crise climática, que nos impõe enormes desafios para o futuro. Como é que você vai reduzir a desigualdade dentro de um cenário de crise climática? Isso poderia ser um mega obstáculo, mas também é uma enorme oportunidade de você inserir a questão da redução da desigualdade num processo de desenvolvimento econômico inclusivo, que é a bioeconomia, que é a economia verde, que é a economia de baixo carbono, que é o que tanto defende a coalizão para o Brasil e para o mundo. Eu vejo um mundo melhor do que hoje, porque há mais consciência e cada vez mais consciência. O setor privado, as empresas também e os governos estão se movendo na direção de trabalhar de forma mais integrada, porque é um desafio tão enorme a questão da crise climática, que só trabalhando juntos, cada setor, segmento, fazendo a sua parte de forma dialogada, a gente vai conseguir vencer esse mega desafio da crise climática e tirar, fazer dela uma oportunidade e não fazer dela um risco e a perda do que a gente está vendo historicamente. Então, a gente tem que virar essa mesa, virar o jogo para o Brasil e para o mundo melhor. Maravilha. Rodrigo Castro, diretor nacional da Fundação Solidariedade, membro da coalizão, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo Intervista, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Sara. A gente fica muito feliz de estar aqui no Planeta Campo, no Canal Rural, e eu fiquei muito feliz de estar podendo falar com esse público que é tão bacana aqui no seu canal. Maravilha. Obrigada a você. E com isso a gente encerra o Planeta Campo Intervista de hoje, lembrando que de segunda a sexta tem Planeta Campo ao vivo na tela do Canal Rural. Espero por você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri